Olá! Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril. Eu sou a Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares, sentimentos generosos, muito brilho, carisma e alto astral marcarão sua presença por onde passar. Um novo projeto de vida estará nascendo. Mude de ambiente, faça novas escolhas e aposte nos planos de expansão. Você poderá se surpreender com as oportunidades que surgirão nessa fase. Novos começos estarão favorecidos. Concretize um sonho. Touro, seda a preguiça. Siga as dicas dos sonhos e vá mais fundo na terapia. Busque o autoconhecimento e descubra uma vocação. Mudanças começarão dentro de você e orientarão novos objetivos e rumos. Hora de expandir a consciência e finalizar um novo ciclo com sentimentos renovados, Touro. Amizades experientes apoiarão seus projetos e decisões. Some força. Gêmeos. Motive a equipe. Some forças com amizade no novo empreendimento e aumente a participação social. O dia trará encontros animadores e abertura a novas associações. Ideias e soluções virão à mente num estalo. Planos de longo prazo se definirão. Respeite sua recepção, siga a intuição e invista no seu futuro e seguranças, gêmeos. Conquistas e estabilidades estão pela frente. Câncer. Entre no novo grupo e dê um passo maior na carreira. O dia trará sucesso, popularidade e oportunidades de crescimento profissional. Novas amizades influenciarão mudanças positivas no lifestyle e comportamento. Eleve os sentimentos, aprofunde vínculos e tome decisões sobre o futuro. Atividade física será uma ótima opção para canalizar o excesso de energia e evitar suas irritações, câncer. Leão. Embarque em novas experiências e dê sabor de aventura à vida. Convite de viagem ou de participação no evento animará o clima. Você poderá finalizar um projeto profissional, iniciar outro, inovar sua atuação e brilhar publicamente. Acerte a documentação, resolva assuntos jurídicos e se prepare para um futuro brilhante. Uma missão especial virá na direção dos seus sonhos. Virgem. Um mergulho no sentimento despertará desejos e mudanças. O dia trará revelações que poderão acelerar decisões de vida. Escolhas serão bastantes criteriosas nessa fase que trará uma nova construção e investimento no seu futuro. Um convite de viagem cobrará respostas rápidas, Virgem. Quebre a rotina e fique longe das pressões. Hora de decolar e elevar seus padrões. Poder em alta. Libra. Parceria, associação, casamento ou história de amor estarão em foco e pedirão reflexões antes de suas decisões. Com estratégias inteligentes, você alcançará suas metas de estabilidade e de segurança para o seu futuro. Pense grande, Libra. Sonhe alto, planeje mudanças e revele seu poder. Disciplina e determinação serão fundamentais nessa fase de novos ciclos e de conquistas. Escorpião. Rompa antigas barreiras, transforme padrões de revelação e comece uma nova atividade. O dia será bastante produtivo. Foque em soluções práticas e viabilize um novo projeto de trabalho. Algo do destino envolverá o amor, Escorpião. Filhos e uma parceria. Conte com mais segurança no relacionamento especial. Encontros e interações de hoje serão marcantes e inspiradoras. Sagitário. Brilhe, desenvolva ideias e projetos, aumente a exposição e revele seus talentos, Sagitário. O dia será especial para reinventar a vida com muita criatividade e novas motivações. Descubra prazeres diferentes e embarque em experiências gratificantes. Sentimentos generosos, humor, inteligência e entusiasmo marcarão sua presença nos encontros e interações. Seu poder estar em alta. Capricórnio. Sentimentos positivos, autoestima e entendimento do passado inspirarão gestos carinhosos e generosidade nas relações familiares e reencontros. Tome a iniciativa, Capricórnio, nos seus relacionamentos e resolva conflitos antigos. O dia trará surpresas, conversas estimulantes, lindas lembranças e fortes emoções. Valorize sua história de vida, resgate a sabedoria e cultura dos seus ancestrais. Aquário. Novidades e informações importantes virão de todos os lados. O dia será movimentado com comunicações, estudos, atividades comerciais e contatos. Comece um curso ou firme um contrato. Uma grande mudança estará em curso e despertará seu desejo de aprendizado com novas experiências. Reformule planos e atividades. Estabilize as finanças e a vida familiar. Peixes. Inicie um empreendimento ou firme negócios. O dia trará boas notícias na área financeira e oportunidade de expansão. Conte com ótimo desempenho nas relações de trabalho, apresentações, entrevistas, discursos de contrato e transições comerciais. Conversas de hoje inspirarão ideias de novos projetos. Acolha fragilidades da família e resolva pendências de sua casa. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.